Salve, São Bernardo, pedaço do meu Brasil, retomas o seu velho posto, em paz de varonil. Salve, São Bernardo, do campo e do nosso lar, que vê o raiar da aurora, dos contrafortes da Serra do Mar. Ó povo de São Bernardo, salve a tua liberdade, a nossa bela vila, volta outra vez a ser cidade. Alerta, ó gente nossa, tua canção vem entoar, cantando a grande vitória, que nossa terra acaba de alcançar. Custou, mas veio a justa reparação, nosso trabalho não foi em vão. Custou, mas veio a justa reparação, por isso é que no peito, bate mais forte nosso coração. Custou, mas veio a justa reparação, nosso trabalho não foi em vão. Custou, mas veio a justa reparação, por isso é que no peito, bate mais forte nosso coração. Aproveitamos o momento para oferecer para o grande maestro, fundador do hino de São Bernardo do Campo, maestro João Gomes, em parceria com o Alassi e Simonsen, que na época era nosso prefeito. A gente, gratidão eterno, foi no meu pai também, maestro Juscelino Brás e todos os meus filhos, Rodrigo Digão, Ludinha Brás, que sou eu e assim vai indo, né? Somos, já estamos na quarta geração. Muito obrigada. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder te explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, o mundo infinito Não é maior que meu amor, nem mais bonito Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o ar, o mundo infinito Não é maior que meu amor, nem mais bonito Me desespero ao procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Pronto Pronto Espelho demais, é muito bonito, obrigado Você até melhorou da gripe Esqueceu de espirrar A música é incompreensível, ninguém a explica, a sua existência é um mistério. Você pode criar, reproduzir, até ensinar, mas dizer o que é não é uma missão fácil, pelo menos para mim não foi. A música é tão abstrata que talvez ela possa ser o que você quiser que ela seja. E para mim, depois de muito, mas muito tempo, percebi que esse ser animado que harmoniza vibrações, frequências e sons, foi a principal conexão entre mim e a minha mãe. Dona Lourdes carrega em si uma força através da música que a impactou em mim, em minha família e as outras centenas de pessoas do convívio ao longo dos seus 72 anos de vida. Apesar da nossa história ser fundamentada na música, começarei falando de visão. Você pode pensar que são coisas desconexas, afinal, se vamos falar sobre música, deveríamos falar sobre audição, pois ninguém vê a música. Mas, falar de visão não é falar apenas sobre enxergar as coisas. Nossa percepção visual nos induz a reconhecimentos auditivos, mesmo em uma imagem desfocada. Sendo assim, contarei uma história sobre visão, ou melhor, sobre a falta dela. Nesse conto, você irá entender o porquê essa história tem tudo a ver comigo e com a família Brás. Acompanhe-me. Deixa eu dar um parecer. Tudo em forte, só beleza. Sol de abril, a mata em flor. Mas aço um preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas aço um preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Aí você... Aí eu erro. Talvez fui... Tá? Pode ser? Pode ser, mas eu não sei se você tem esse som não. Ah, mas faz o que você quiser então. Vou só o cara acompanhando aqui, só dar dois acordes aqui. Faz o que você... Uma, duas, duas, três, três. Gostaria eu. Eu quero falar, acho que quando a gente começar, a gente começa uma levada a nós, para ficar mais diferentes. Nós senta, né mãe? A gente começa assim, ó. Tá. Você pode fazer também outras coisas, se você quiser, olha só. Bem triste, né? É que tá melhor do que a outra. É que tá melhor do que a outra. Tu tem força, beleza, só te abriu a mata em flor. Mas acho um preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas acho um preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Curar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Curar os olhos do aço preto, pra ele assim, ai, canta melhor. Aço preto, vivo e sordo, mas não pode me avoar. Mil vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu a puder sonhar. Meio vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu a puder sonhar. Aço preto, meu cantar, é tão triste como o teu. Também roubaram o meu amor, que era a luz, ai, dos olhos meus. Eu acho que nesse pinzinho faltou um brilho na minha voz. Que era a luz, ai, dos olhos meus. Sabe, faltou, eu fiz dos olhos meus. Porque só tá triste, né? Coitado, tudo que você vai no preto, ficar feliz, não tem coração, né? Então, mas poderia ter. Dos olhos meus, entendeu? Achei delicado, achei. Você é? Ah, você que sabe. Eu achei bonito. Então tá. O que mais a gente tem na mão hoje? Que sim. Vamos tentar fazer a fascinação só pra, é, só tentar ter o viol também, pode ser? Tá. Não tá gravando ainda, né? Não tá gravando. Ah, já? Ah, tá. Não tenta me perder. Uma vida real, não tem como voltar. Fala pra mim a introdução que você vai fazer. Vamos só preparar e você, só fazer pra gente achar o tom, tá? Tá. Vamos lá. 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 O teu corpo é luz, sedução Poema divino, cheio de esplendor O teu sorriso prende, inebria Me entontece, és fascinação Amor Eu com essa calça apertada, aí pra quê? Esqueci mesmo, mas tá bom, agora já Eu que tinha que me encontrar também E o negócio, é, não pode, né? A gente ensina para... A mãe, no caso, né? Então, ficou muito claro que Uma condição estrutural Para que mantesse uma certa integridade nossa Era, inclusive, com a música Tendo uma música em contato E até ligando a gente Em toda essa história familiar Que vem de muito tempo, né? Isso era uma maneira de ir ligando todo mundo E fazer com que a gente compreendesse Os laços familiares, né? E assim foi E assim foi Então, acho que eu, naturalmente, fui Não é que compreendendo Mas era natural aceitar a música Da mesma forma que uma boa parte Das pessoas que estão na família Aceitaram Foi algo natural Era algo, digamos assim Que não podia faltar na mesa Exato Ela não podia faltar na mesa Então, a gente nem questionava, né? O porquê sim O porquê não É porque fazia parte Era natural, né? Não tinha... Não tinha... A gente não tinha uma visão negativa Para poder questionar Porque não existia visão negativa E como o pai, por exemplo No caso, o nosso pai Ele sempre nos deu muito apoio Nesse sentido Tudo que a gente... A gente teve sempre uma vida De bastante luta, né? Bastante empenho pessoal De cada um Para que conseguisse vencer o dia a dia Mas a máxima condição Que ele podia entregar para a gente Era entregue E a gente não desperdiçava oportunidades Toda oportunidade Era aproveitada Inclusive com o piano em casa Com o piano em casa Ela tinha os compromissos com a escola Com outras coisas mais, né? Mas o empenho aconteceu bastante Digamos assim De 14 até 16 anos Foi bem mais forte nessa área A entrega musical Pessoal minha Mas... Eu lembro que piano Por exemplo, muitas vezes Chegava o final de semana Eu acordava Tomava um cafezinho E corria para o instrumento E muitas vezes ali Eu ficava o dia todo Não tinha tempo vinculado Ah, quanto tempo eu preciso fazer piano Eu vou fazendo É o contrário Quanto tempo eu tenho Para poder ficar no piano, né? Exato E assim aconteceu Com pouco tempo, inclusive Mesmo sem o auxílio de um professor Consegui desempenhar Eu achava que até De uma forma interessante E aí o professor veio Para suprir aquela deficiência técnica Que eu não tinha, né? Lendo as partituras Ou algo parecido Mas a dedicação Ela aconteceu E aconteceu graças ao apoio do pai Que conseguiu proporcionar esse piano Dentro de casa para a gente Então eu acho que foi bem assim E sempre as coisas foram acontecendo Quer dizer A mãe entendia isso como se fosse O arroz, o feijão O prato essencial Dentro de casa O pai, por sua vez Contribuía o máximo Que podia Ele não tocava nada Mas Ele concordava com tudo E as coisas iam acontecendo E esse vínculo ia acontecendo Enfim Tanto é que todos da família Pelo menos Um barulhinho Só não faziam o instrumento No mínimo O Dé É uma pergunta Simples, objetiva Mas difícil de responder Agora eu vou dar uma de abugina Vamos lá O que é a música para você? O que é a música para mim? A música Não é fácil essa Não é fácil essa pergunta Porque Uma Ela é bastante pessoal Aquilo que eu comentei Quando eu ouço uma música Às vezes tem uma melodia Que ele me remete A um ponto do passado E quando eu chego nesse ponto Eu destrincho Mais um apanhado De história Relacionado a esse momento Então é muito grande Como é que eu vou falar Da música? Se a música tem condição De me proporcionar Esse resgate Do que eu sou Eu diria que Era uma parte do tudo É grande É grande A minha falta De dedicação A minha opção Por não estar Na música Hoje É porque Me conhecendo Conhecendo um pouco mais Como eu sou Eu tenho uma característica Uma identidade Muito similar A do meu avô Juscelino E eu tenho um receio Disso Eu tenho medo De mim Porque eu sei Que quando eu Entro nesse aspecto Eu tenho receio De, por exemplo Era o que eu analisava Já na época E por isso que eu decidi Não continuar com a música Eu tenho receio Dessa entrega total E esquecer Da parte material Que era necessária Para que eu possa Manter a família Então eu teria receio De, talvez Por conta dessa Minha paixão Pela música Eu fizesse Eu deixasse Meu desenvolvimento Só pelo prazer E esquecesse Da necessidade material Esse equilíbrio Eu não tinha Já naquela época E me conhecendo Eu acharia Que não teria Pela frente também Muitas coisas Eu, talvez Eu trabalhasse Pela música Pelo simples objetivo De que outros Reconhecessem Esse valor dela E que poderiam Ser verdade Eu trabalharia Fazendo com que Pessoas tentassem Enxergar O quão grandioso É a música E talvez As pessoas Que estivessem Envolvidas comigo Só enxergassem A música Como mais Uma opção Não fosse Não tivesse O mesmo valor Tanto é Que isso aconteceu Quando eu comecei A dar aula Comecei A dar aula De violão Com 13 anos Praticamente Comecei A dar aula Em casa E foi quando Eu comecei A me perceber Entender Como eu sou Naquela época Eu passava A semana toda Preparando material Dando o máximo Do que eu conhecia Porque eu queria Que aquelas pessoas Ficassem mais que eu Eu acho que é o que Os pais pensam Em relação aos filhos A gente sempre Tenta dar o máximo Para que eles Se superem A nós mesmos Mas pode ser Que isso seja Interpretado Diferente Então naquela época Era isso Era muito Empenho meu Para que eu pudesse Fazer uma entrega E quando Às vezes Acontecia A pessoa Dizia muitas vezes Como resposta Quando você cobrava Uma lição Ela simplesmente Te respondia Ah eu não tive tempo Ah é que eu resolvi Brincar Porque eu fiz Uma outra coisa Que não colocou A música Como primeiro plano Eu falei Então Esta é a hora De eu me Realinhar Porque o valor Os valores São diferentes E eu não posso Exigir Do outro O mesmo valor Que eu tenho Em relação A certa coisa Então eu sabia Que seria um Complicador Para mim É baseado Mais ou menos Isso Mas é muito grande Então assim Como eu disse Até Chegar ao reconhecimento Do quanto A música Poderia Influenciar O meu dia a dia Mostra Que eu tenho Que ter Não Eu tenho que ter Acima de tudo Inclusive Respeito por ela Porque ela Ela poderia Rerir o meu espaço De uma certa forma Até a região Quando você falou Até a região Não Até a região Quando você fala É engraçado Assim Porque por vezes Você falou Desse autoconhecimento Que a música Trouxe Nesse momento Que você Começou a se ver E falar Hum Acho que isso Vai me consumir De um jeito Em que eu vou esquecer Do ao redor Eu Estou cobrando Estou projetando No outro A minha dedicação E aí você se conhecer Mais uma vez Falar assim Olha Então eu tenho que olhar Para isso Para mim É engraçado Porque Ainda mais hoje Que a gente está Nessa era de Coaches E tudo mais A gente vê Que a gente tem Uma ferramenta Milenar De muito Muito tempo E que pode servir Já de apoio Para muita gente Desde muito tempo E não Só usá-la Como um consumo Imediato Ou coisa do tipo Isso desde a época Eu consigo Na época medieval Usava-se A música Para você ter Conseguido Um certo equilíbrio Biografias De F A E J João Silvério Da Silva João Gomes Filho de escravos Fez o hino oficial Da emancipação De São Bernardo do Campo Que na época Ainda era Vila Distrito De Santo André Essa parte é bem legal João Gomes Recebeu muitas homenagens Entre elas O diploma De cidadão São Bernardense Outorgada Pela Câmara Municipal De São Bernardo do Campo Na noite de 28 de dezembro De 1959 Tendo ainda Como homenagem Seu nome escrito Na placa de bronze Fixada Na sede Da banda São José Toquei nessa banda Cedida por Lauro Gomes Banda Carlos Gomes Olha ele aí Ó João Silvério Da Silva Eu já tinha visto essa foto E eu tenho essa foto Na casa da minha mãe Muito legal História de Santa Luzia Leôncio era conhecido por ser um pescador com problemas de visão Não enxergava quase nada Mas era guiado pelo som dos rios E um dia Mesmo com pouca visão Leôncio percebeu que um objeto brilhava muito A beira do rio A beira do rio onde navegava Curioso Ele chegou bem próximo do objeto E o pegou nas mãos Esse objeto Era uma imagem de Lúcia de Siracusa Popularmente conhecida como Santa Luzia E no contato com as mãos de Leôncio Fez com que ele voltasse a enxergar Imediatamente O milagre de Santa Luzia ficou tão conhecido Que a história atravessou o oceano O continente Os montes Até chegar aos ouvidos de Joaquim Pacheco Ribeiro Sargento maior das Forças Armadas de Portugal Sargento Joaquim havia ficado cego recentemente E, sabendo da história de Leôncio Fez uma promessa para Santa Luzia Que, se o curasse Ele se mudaria para a cidade Onde a imagem da Santa foi encontrada E dedicaria sua vida E sua energia em prol do lugar Tudo em retribuição à sua graça Pouco tempo depois E com a visão totalmente recuperada Sargento Pacheco se mudou para a cidade De sua nova padroeira E iniciou o projeto da Igreja Matriz do Município Que até hoje Leva o nome de Santa dos Olhos A cidade de Santa Luzia Minas Gerais Foi lá que se iniciou a história da família Brás Anos se passaram E esse sobrenome ainda faz forte Em uma das mais tradicionais escolas de música Do ABC paulista Homenageando o maestro Juscelino Brás Conhecido principalmente pela sua musicalidade Carreira militar E por ser um homem de muita fé em Deus Juscelino demonstra sua devoção ao divino Através de atos Como o registro dos seus filhos Dando-os os seguintes nomes Selina das Graças Silva Rui da Natividade Brás Juraci do Socorro Brás Rosalina Maria Idalina Maria E então Maria de Lourdes Introdução Juscelino Foi por intermédio do seu pai Meu bisavô Adão Que Juscelino herdou toda a sua bagagem musical Eram em noites literalmente tocadas por Adão Que toda a família absorvia o universo sonoro Mais tarde Juscelino se encarregou de reproduzir essa forma de educação Através da música com seus filhos A cavalaria perdeu Mas a música ganhou bem mais com a regência de Juscelino Sua música fez parte da história da cidade Passando por bandas que existem até hoje Como a banda Benício Moreira Uma das mais tradicionais de Santa Luzia Porém Juscelino Homem de fé que era Acreditava que a música fosse feita apenas para adorar a Deus E era isso que sempre passou para sua família Apesar de Juscelino acreditar que a música tinha apenas um propósito religioso Tinha alguém com algo a acrescentar nesse ponto de vista Rádio É claro que Juscelino sabia que era a Lurdinha na rádio Que pai não conheceria a voz da própria filha Ainda mais com um timbre tão único quanto o dela A verdade é que Juscelino já havia sido tomado por essa energia que a Lurdinha leva através da música Aquela música criou uma atmosfera dentro de Juscelino Capaz de silenciá-lo frente à ideia de música somente para adoração ao divino Ali ele havia entendido onde estava o seu legado E desde aquele dia foi plantada uma semente dentro da Lurdinha Como herança de seu pai e que é nos ensinado como patrimônio da família Brás A música não está ligada ou é parte de um conceito religioso A música em si é espiritual Humildade, reverência Juscelino usou mais uma vez a música para que a Lurdinha trouxesse a nós esse ensinamento E foi através dele que eu entendi que Juscelino não era só humildade com as pessoas Mais do que isso, ele tinha reverência pela música Hoje posso ver e sentir essas dedicações educacionais através da música Tornando meus familiares em pessoas melhores, mais felizes Despedida, partida de Lurdinha A despedida sempre é um momento de dor Mas sofrimento maior é não poder se despedir Principalmente para uma menina de 12 anos E com esse dessabor se iniciou aquela viagem para São Paulo A sensação estranha de parecer ter perdido parte de si foi grande Mas, mais uma vez, a música estava lá fazendo nos seus papéis E ensinando a pequena Lurdinha que ela pode acolher e também curar Pois, foi agarrada a ela, simbolizada pelo velho violino do seu pai Que Lurdinha encontrou o analgésico para desviar o olhar das feridas E focar somente a sua frente Porque, apesar de ainda não saber A partir dali, Lurdinha não teria mais tempo para se concentrar em dor E essa necessidade imposta a ela Influenciaria o comportamento da família Brás para sempre São Bernardo do Campo Cidade da região metropolitana de São Paulo Maior município do famoso Grande ABC Multifacetada Hoje é conhecida por diversas frentes A história de São Bernardo se confunde com a de João Gomes Pois, além de estar Ele lutou pela fundação da cidade E tem seu nome gravado nos anais desse gigante município Para entender tudo isso, precisamos voltar para a história de Adão e Juscelino Lá em Santa Luzia, Minas Gerais Intro a João Gomes Assim como Juscelino João respirava a música E por mais que tivesse seu emprego como ilustrador de imóveis em São Bernardo do Campo Ele nunca largou a música Sua renda mantinha o básico para sua existência Mas, sua vida era a mesma na música São Bernardo hoje é cidade modelo Grandiosa e admirada Mas nem sempre foi assim Durante o regime Getúlio Vargas aqui no Brasil São Bernardo foi rebaixada a distrito de Santo André Cidade vizinha também da região do Grande ABC Alguns moradores do antigo município de São Bernardo Descontentes com a decisão de Getúlio Formaram a Associação Amigos de São Bernardo Liderada pelo Wallace Simons Que, com participação de João Gomes João já havia inclusive feito parte da Revolução de 32 Buscavam mais uma vez liberdade e conquistaram a autonomia de São Bernardo Que dali pra frente se chamaria São Bernardo do Campo E teria Wallace Crow Ken Simons como seu primeiro prefeito Chegada a São Bernardo do Campo Como verdadeiro anfitrião de São Bernardo do Campo João Gomes recebeu e acolheu a Lurdinha e toda a família Brás Desde pequena minha mãe sempre foi envolvida com música Sempre gostou bastante E aí eu lembro quando ele tinha, debaixo de uns oito anos de idade Todo mundo foi aprender a tocar violão Querendo ou não Então minha mãe começou pelo meu irmão mais velho Veio o Ricardo, veio o Rodrigo E por fim fui eu E minha mãe meio que fazia aula com a gente também Que era com a professora Raquel E aí uns devem continuar a idade, outros não Mas assim, a música em si, pra mim É importante, porque eu levanto e escuto a música Eu levanto, me troco Vou pro meu carro Faço minhas orações Logo em seguida já ligo o som Não consigo trabalhar se estudar uma música Não dá Se tá em horário vago Aí liga o YouTube, alguma coisa do tipo Sempre tá envolvida Minha mãe também sempre tem inserido na gente Aí eu acho que... É, muda um pouco assim, né? Não dá pra ficar mais sem Tudo que faz, lembra a música Que nem agora fazendo academia Aí eu coloco fone Então a música Tudo é voltado pra isso Aí a gente foi crescendo Fiz o violão E aí teve uma hora que eu parei Comecei a trabalhar com meu pai Meu pai, o transporte colar Fui trabalhar com ele Mas assim, de certo modo nunca parou Porque eu era escutando Aí também tinha... A minha mãe sempre tem ligação com a igreja Cantando Um tempo eu toquei também na missa 5ặc de� 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rizar Quando for dia ou de festa, você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braços dada atrás da procissão Vou com meu terno riscado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca bem no pé da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do rio Paraná O lugar é uma beleza, eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma capela bem do lado da janela pra nós dois rizar Quando for dia ou de festa, você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa para arrematar as coisas do leilão Satisfeito, vou levar você de braços dada atrás da procissão Vou com meu terno riscado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Vou com meu terno riscado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Vou com meu terno riscado, com a flor do lado e meu chapéu na mão Ai, que graça É isso É isso, é isso Um, dois, um, três Te tanto leva, flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tava, te tirou um ólvaro Não tem mais onde furar Te tanto leva, flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tava, te tirou um ólvaro Não tem mais onde furar Teu olho amado é mais que bala de cara fina Que veneno e pequenina Que peixeira de baiano Quap, quap, quap Move e mata mais Que bala de revolver Te tanto leva, flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tava, te tirou um ólvaro Não tem mais onde furar Te tanto leva, flechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tava, te tirou um ólvaro Não tem mais onde furar Teu olho amado é mais que bala de cara fina Que pequena e pequenina Que peixeira de baiano Quap, quap, quap Move e mata mais E vamos te revolver Para, para pa, para Para, para pa, para Para, para, para Para, para É assim que a gente faz brincadeira lá no... Mas se passou, Própio? Ah, eu acho que sim. Quer fazer novamente? Não, se passou, passou. Se passou, tudo. Porque as pessoas, através da música, podem tanto criar uma arte que constrói uma história muito boa, mas também música pode destruir vidas. E a gente vê hoje, infelizmente, através de músicas, que se a gente fala, a gente é taxado como velho, como antiquado. Mas quando você vê músicas que, ao invés de trazer um benefício para a sociedade, traz algo que destrói a família, os princípios familiares, as pessoas não percebem, mas a mensagem que ela está transmitindo é uma mensagem de destruição familiar. E para uma pessoa que tem o compromisso de manter a família, isso é uma coisa tremenda. Então, por isso que você não ouve qualquer música. Não, mas por que você não ouve esse estilo musical? Tá, me fala alguma contribuição que esse estilo musical deu que só não foi encher o cara de dinheiro, de fama, de status. Mas o que ele contribuiu? A história vai mostrando que a nossa vida tem que ser algo que as pessoas têm que olhar para trás e falar não, peraí, você contribuiu? Você sendo um engenheiro civil? Você sendo um arquiteto? Você sendo um médico? Você sendo um policial? As pessoas têm que falar, olha, como a polícia contribui, como o médico contribui, como o arquiteto, como o engenheiro contribui. E o músico? Do mesmo modo, o músico tem que ser aquele profissional que traz uma contribuição para a sociedade. Então, eu vejo nisso. A responsabilidade perante a sociedade, de quando as pessoas, daqui a 50 anos, caiu uma bomba nuclear, destruiu tudo, né? E aí os caras começam um projeto de restauração, encontram um vídeo seu, né? Aí, olha, gente, achamos um vídeo lá da década de 20, vamos ouvir, né? Aí vai lá, vai vir lá uma bundinha arremexando, e fala, meu Deus do céu, agora que é isso? Não, você tem que ver um conteúdo, né? Que venha falar do quão importante é passar pela vida e deixar algo para a sua ameaça de futuro. Muito bom. E o que você sabe do Juscelino, Caio? Olha, o Juscelino é uma... Uma figura imaginária, né? Porque, como a gente não o conheceu, então você tenta imaginar uma pessoa que era muito religiosa, que levava a religião como uma coisa muito a sério na família, e que não abria mão disso por coisa alguma. Uma pessoa muito rígida, rígido não no sentido de maltratar a família, mas rígido no sentido de querer que fizesse o melhor, né? Olha, você vai fazer isso? Não. Você tem que fazer o melhor. Mas, ao mesmo tempo que você tem que fazer o melhor, você não pode demonstrar que você se julga seu melhor. Então, eu vejo muito isso na figura de Juscelino. Aquela pessoa que contribuiu muito para a cidade onde ele viveu, mas que tinha muita humildade. As pessoas o chamavam de mestre, e ele, minha mãe, dizia que ele... As pessoas davam a ele esse título, porque as pessoas viam nele que ele é mestre. Mas ele não andava com... Olha, eu sou mestre, né? Façam aí uma cerimônia. Para mim, não. Sou uma pessoa comum, como outra qualquer, e que tenta fazer o melhor. e que plantou de maneira indireta na minha mãe a semente da música. Porque, muitas vezes, minha mãe tinha que ficar escondida, vendendo, fazendo as coisas. E aí, ela foi assimilando isso, e... Como seria bom se ele não tivesse falecido muito novo? Como seria bom se ele pudesse ter visto, como eu vejo a minha filha se projetando numa carreira de educação física, de educadora física, e tendo uma trajetória, como seria bom se ele pudesse ter visto isso? Mas não foi possível. Então, o que eu vejo nisso é uma pessoa rígida, no sentido bom da palavra, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tentou fazer o melhor para a sua família, nas condições que ele tinha, e... que faz muita falta, porque seria muito legal se a gente pudesse falar, esse daqui foi meu avô, né? Pô, que legal, amor. Então, é... É... É uma... É uma projeção de alguém que você não conheceu, mas pelos relatos você tenta buscar o que é. E o que que tem na família Abraça no encargo? Ah, isso é fácil. Que paixão pela música. A paixão pela música é algo que não tem como explicar. Não é nada forçado, simplesmente aconteceu através da... de um porronzinho da minha mãe. Porque não dizer de umas sintadas da minha mãe de vez em quando. e hoje você é grato pela... Ah, sem dúvida. Poxa, eu falo para a minha filha, filha, às vezes a gente olha assim e fala, ah, os pais são muito chatos, não deixam fazer isso, não deixam fazer aquilo. Mas depois que você vai crescendo, poxa, não é que eles estavam certos. E não é que foi o melhor mesmo. Poxa, quantas surras que meu avô me deu. Eu falo, poxa, como valeu a pena, cara? Meu pai não era muito de bater, mas às vezes que ele pegava, como como às vezes aquela aquele jeito de olhar já dizia tudo. Não precisava nem falar. Só o jeito que meu pai chegava olhando, o meu avô e fez. Dancei. e você enaltece bastante a música, coloca a música em patamares altíssimos, assim, né? Relacionando ela com diversas emoções, assim. E você falou uma coisa legal que a gente tem conversado muito, aliás, durante o processo do documentário, que é esse lance que você falou que música e igreja estão 100% relacionados, né? Eu vou te fazer uma pergunta ousada, porque você é um cara bem espiritual. Se não sobre salvação, existe alguma coisa que você pode dizer sobre Deus que não pode ser dito sobre a música? Uma característica de Deus que a gente entende é que Deus dá salvação, né? A música, de certa forma, não vai fazer isso. A música não te dá salvação espiritual da segunda vida, da vida eterna, né? Agora, outras características de Deus que você possa dar que a música não tenha tem que pensar. Eu não sei se eu entendi, mas eu vou tentar ir falando, aí você vai cutucando para ir tirando. Não existe como fazer música ou você ser bem sucedido ou você ser uma pessoa feliz, plena, alegre, se não tiver a mão de Deus atuando. Então, eu vejo assim que tudo aquilo que acontece foi uma providência de Deus ao longo desse tempo. Então, Deus me deu a oportunidade de nascer numa família em que é uma música. Então, por isso que eu amo música, mas se ele tivesse me colocado numa família de advogados, eu acredito que eu seria apaixonado pela advocacia. Então, eu acho que ele é a fonte de toda a inspiração. Ele é a fonte de tudo. Ele é de onde você... Se você resumir tudo, você vai chegar nele. Então, sem Deus atuando, nada aconteceria em termos de família brás, em termos de música, paixão, disciplina, ordem. Ele é o provedor, o causador, o estimulador. Ele é aquilo que realiza tudo. Então, quando você enxerga isso, você consegue ser uma pessoa grata. obrigado, porque eu tive a oportunidade de conhecer a música, porque o Senhor me colocou num ambiente musical, e o meu modo de poder retribuir essa gratidão é transmitindo isso para as pessoas. Então, isso que o Senhor me deu, eu quero compartilhar com as pessoas. E você acha que a música foi com a música, sendo música, fazendo papel de música, foi um caminho ou um atalho para que você chegasse a Deus? Não, isso não. Não, 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 porque na verdade eu usava a música para esconder quem eu verdadeiramente era. Então, as frustrações eu descarregava na música, as alegrias eu descarregava na música, e Deus era totalmente diferente. Não, ele me fez entender quem eu era e ele me fez entender que para eu ser uma pessoa completamente feliz, tranquila, eu deveria abrir mão de tudo por amor a ele. Aí sim, aí com certeza. Então, a música não foi um atalho. na verdade, o atalho, o caminho, ele veio através das minhas emoções, do que eu imaginava como pessoa, do meu coração. Quando eu falo coração, é aquilo que você guarda, que ninguém sabe. essa foto aqui é do meu padrinho, né? Filha dele. Aqui sou eu, essa daqui é a minha irmã mais velha, a nossa irmã mais velha, é a Celina. Ela foi a primeira que nasceu, depois dela veio a Lourdes, depois veio o Rui, esse meu, que veio na primeira foto, essa foto aqui, depois veio ele, veio ele, aí depois veio a Juracy, depois vocês vão ver, a Rosa, e eu sou a última. Esse aqui é o meu sobrinho Vanderlei, filho dela, em memória, que os dois já estão parecidos agora. Aqui, meu primeiro baile de formatura, meu segundo baile de formatura, o meu padrinho, meu padrinho. Dessa foto também, estamos todos juntos. Essa foto aqui, ela é muito importante para mim. Essa daqui é a nossa irmã Juracy, que ela faleceu com 42 anos. Faleceu jovem, mas uma pessoa para mim, maravilhosa. aqui, aqui foi meu primeiro emprego, meus primeiros amigos de profissão. Eu trabalhava com eles no Hospital Pere Barreto, no centro de São Bernardo, ali, que hoje é o hospital de São Bernardo. São meus amigos de infância, de formatura. Essa foto aqui é muito importante para mim, por quê? Aqui é o meu pai, aqui uma foto melhor dele. Ele está na escola de música, dando aula, tanto que, para vocês verem, essa escola aqui, ele está com a... esqueci o nome. E aqui está a lousa onde ele estava ensinando. Aqui sou eu, mais jovem. Ele aqui, no colégio militar, ele dava aula de latim nos colégios, então, eu estava sempre com uma forma de terno e gravata. Aqui é a igreja que eu fui batizada, Santa Luzia, em Minas Gerais, e aqui é a minha mãe, Filomena Maria Brás. Esta formatura aqui, esta foto aqui, foi do magistério, onde eu me formei, no magistério, que era o que eu mais queria, né? Consegui depois, porque na época, eu não conseguia, não conseguia me formar primeiro, porque eu não tinha magistério durante a noite. Aí eu tive que trabalhar para poder pagar a minha formatura. Eu fiz o magistério primeiro e a minha professora. Aqui é o meu padrinho do magistério, que é o pai da Luz, pai da Luz, não, pai do Rodrigo, do Digão, pai dos meninos e marido da Luz. Meu padrinho, meu amigo e meu conselheiro, Eli Ferreira dos Santos. aqui é o nosso baile de formatura. Ele estava todo orgulhoso por ter finalmente conseguido a formatura minha do magistério. Era o que eu mais queria e ele também torcia muito para isto. Aqui sou eu. Essa foto aqui foi quando eu fui fazer pedagogia na USP, lá pela USP. Lá na USP, aqui, eu não consegui fazer pedagogia por causa do valor, do dinheiro, não tinha como pagar. Aí depois que eu fiz o magistério, comecei a trabalhar, aí sim, prestei vestibular e entrei na USP. Lá eu fiz pedagogia e modéstia à parte, passei com 10 na monografia. Aqui sou eu, lá na USP. Aqui foi um trabalho, ah, esse aqui é meu professor de neurociência, quando eu fiz um curso de educação especial. Aí eu me formei também em uma pós-graduação na educação especial. Lá. Aqui. São as igrejas de Minas, que são muito ricas em ouro, né? Muito ricas em ouro. São meus primeiros alunos. Aqui na igreja, aqui na igreja, essa foto aqui, é lá na igreja São José. Lá na igreja São José, eu sempre fui, na infância, eu sempre fui catequista e também fui, trabalhava com a comunidade de jovens lá. E foi, e nessa comunidade de jovens, eu conheci o Rosa Branca. Rosa Branca, hoje, é o Péricles. Só que ele, ele, a gente era todos amigos lá. Ele tocava, cantava lá na igreja e a gente chamava ele de Rosa Branca. Aqui, aqui, na USP também, com meu professor professor de Neurociência. Aqui, a formatura, quando eu peguei o meu diploma, foi quando eu estava aqui, foi, a festa foi aqui em São Bernardo, lá perto do Popatempo. essa foto aqui, sou eu e a Lourdes, a cantora. Aqui, nessa foto, essa foto aqui é muito importante para mim e para nós, porque eu quase não consegui terminar a faculdade, quase que eu não estava aqui para poder ver a formatura, porque eu estava doente, muito doente, tanto que aqui eu improvisei um lenço na cabeça para não mostrar a minha cabeça sem cabelo. E aqui, é um médico muito amigo nosso, muito amigo nosso, ele tratou de toda a minha família, inclusive da minha irmã, que faleceu agora, doutor Francisco José Vasporto. Aqui é um médico que cuidou de mim, no Hospital do Servidor Público, doutor Marcelo Antonini, oncologista, reformado, muito bem conceituado, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Aqui sou eu, com o diploma na mão, depois, tanta correria, consegui pegar o diploma. Vou mostrar, não. Aqui sou eu, com meus amigos em tratamento. Aqui sou eu, aqui sou Bernardo, na área verde. e essa foto aqui, eu gosto muito dela porque eu fazia muita visita ao hospital das crianças portadores de câncer. E como eu sou reikiana, todas as crianças que eu dou assistência pedagógica, psicopedagógica, eu entro em qualquer hospital para atender eles também no quarto. São as crianças que eu dei assistência. Ah, esse daqui é importante para mim. Esse daqui é o digão, meu primeiro afilhado. Meu primeiro não, meu segundo afilhado. Do meu segundo afilhado. Deixa eu ver quem é esse bonitão aí. Você não lembra não, é? Ai, que pegado, hein? Perigo, hein? Isso sim, é um menino bonito. É um perigo. Aqui tem mais fotos dele. Olha, me lembro de todas. É. Essa daqui é meu irmão, minha mãe, quando ele ficou noivo. Aqui é minha irmã rosa, meu afilhado. Essa daqui é a minha irmã juracica. Essa aqui é a que eu falei, que pareceu jovem, né? Esse aqui é o meu tio Joaquim, irmão da minha mãe. Todos os meus tios da parte da minha mãe eram todos loiros, loiros, brancos. Só que eles eram assim, a maioria deles tratavam a gente muito bem. Só alguns que não gostavam muito da nossa cor, mas os outros tratavam a gente muito bem. Aqui, minha irmã Celina, ela com a minha mãe e o Rex, nosso cachorro de estimação. Essa foto aqui... Eu tenho uma lembrança forte do Rex, Tito. É, é lindo, né? É hoje que é o meu pescoço. Eu sei. Isso aqui é a Celina com a Michele, que ela foi a madrinha da Michele. Ela e o filho dela, batizando a Michele. Aqui ela. Está doente. Meus tios de Minas Gerais. Esse Joaquim. Aqui é meu irmão Rui. Já estava, já há alguns tempos atrás. Foi aí. Aqui. Esse daqui é o meu padrinho, o Eli. O Eli. Você, né, Rodrigo? Opa! Rodrigo. E o Gabriel, a Valéria. Roberto. Roberto, filho da Lourdes. Ai, essa daqui é muito fofa. Essa daqui é a Maria, filha do meu tio João. Essa flauta, que ela está com ela na boca, essa flauta, ela foi, ela fez parte da vida do meu tio. Ele tocava muito com ela. E ela guardou essa flauta muito tempo com ela. Essa daqui não é a flauta de bambu, que ele fez o sucesso lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro instrumento musical dele, né, que ele pegou e colocou as notas lá necessárias para tocar. Essa daqui está lá no museu também. Parece abanô, né? Não foi? Parece. Hã? Parece abanô, né? Lindo, né? Maneira preta. Lindo preta. É. E agora, tem que ser... Senhora Amanda, tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. São fotos antigas. E tem algumas fotos antigas deitar. Ah, legal, legal é aquele... A rosa branca. Sabia que o Pérex tinha um espírito de rosa branca? Legal dele. Não sabia, não. Rosa branca. Você conhece ele? Não, pessoalmente não. A gente faz muitos anos, né? Lá na comunidade. Ah, essa menina aqui... Essa menina... Não, eu queria mostrar um menino meu. Que ele é um menino muito fofo. O passeio na Represa Biringues, onde nós tivemos um teatro a céu aberto. Teatro muito lindo. Foi assim, uma obra de primeiro mundo. foi um teatro onde as crianças interagiram o tempo inteirinho com os personagens e com os artistas na Represa Biringues e foi assim, algo maravilhoso. E eles, até hoje, a gente não esquece. Pai, mãe, irmão. É de sonho de pó O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento Sob o meu cavalo É de laço de nó De gibeira O jiló Nesta vida Cumprida A só Sou caipira Pira fora Nossa Senhora Dia Aparecida O meu pai foi peão Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se Na vida A busca De aventura De escaseiro Joguei Investi Desisti Se é sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira 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 Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina-me Na escura e Funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Aparecida Ilumina-me Na escura e Funda O trem Da minha Vida Me disseram Porém Que eu Viesse aqui Pra pedir De rom-maria Prece Paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira Pira Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina-me Na escura e Funda O trem Da minha Vida Sou caipira Pira Pora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina-me Na escura Funda O trem Da minha Vida E nessa época Sempre rolava isso Esse respeito Com O pessoal Mais velho Que era aquela coisa De um De um Ficar se espelhando No irmão mais velho Ou no amigo mais velho Que era um cara Que andava na linha E tal Era sensacional Vou Fazer até uma confissão Aqui Porque assim Não sei se era normal Pra todo mundo Digão Mas O seu Além de ser O pai do Digão Eu via isso também A gente ia tratar Até com um respeito Maior Porque ele era Treinador Se eu ficar zoando Muito o Digão O cara meteu O respeito Eu vou pra casinha Eu vou pra casinha Eu vou pro velho E meu Que é gozado Hoje Graças a Deus Também O Marcão Que está presente A gente conversou sobre isso É uma sementinha Que meu Plantou Está aqui também O nome hoje Origem Também Também tem muito O Silvio Plantou pra gente Dos nossos pais Também E é gozado Porque até A molecada Aqui comigo Tem um pouco Dessa percepção Boa Se eu falar Um pouco Diferente Com o César Eu posso ir no banco E eu vivenciei Isso aí É muito louco É marona Mas a história É cabulosa Eu vou De outra resenha Aqui Isso aqui Vocês vão lembrar Aí foi Digamos assim O Nova Petrópolis O Exército Vermelho Foi um patamar Agora um patamar Mais alto A gente foi Quando foi jogar No Clube da Ford Digam Porra É verdade Nossa Contratou um busão Nós assistimos Um filme Vocês lembram desse filme O nome do filme Inimigo meu Inimigo meu É verdade Dá pra você Dá pra ti Então assim Nós alçamos Os gols maiores De nada Que você é amistoso Aí foi muito louco A gente viu No campo gramada Lembra que a gente Tive aquele gramado A gente só jogava Naquela terra Terra do buraco quente Do Madureira No campo do seu bag A gente viu Aquele gramado A gente enriqueceu A gente comprou A gramada E fomos bem pra caramba Digam Aí também assim Acho que Expandiu o Dom Afonso Já vamos jogar Outros tipos de campeonatos Já vamos Nacionalmente Já vamos buscar Novos ares Muito louco Seu Eli Ele tinha uma gestão Ele tinha uma gestão Estilo Tele Santana No elenco A linha dura Que não dava A linha dura Recentemente Esse vídeo Que o treinador Não mexia mais na tapa Não mexia mais na casa Cara Era demais Que legal E a Lurdinha Eu lembro da Lurdinha também Quando a gente ficava Naquela Quando a gente ficava Naquele Que o ponto Era mais ou menos Ali Ou era na minha casa Ou era na casa Do Digão Quando a gente descia Que já era O trajeto Pra ir pro pátio Do cemitério Jogar A gente fazia Aquela reunião Na frente Da casa da Lurdinha E a Lurdinha Sempre aqui Sempre olhando Vendo se não tava Ninguém falando besteira Alguma coisa Falava a palavra Ela já vinha Já fofava Sempre Nossa O pecado Eu lembro Uma vez Da Lurdinha Ela não vai Limbrar disso aí A gente tava indo Jogar bola Não sei se você vai lembrar Se era sexta-feira santa Falei E aí César Feriado Vamos jogar Aí você Vamos aí Só que você Nem tinha Seu tentado Que era o feriado Sexta-feira santa Sexta-feira santa A rua Na época Era predominância Católica O Lurdinha Sempre que foi Da linha Da igreja Na hora que ela Viu A gente ficou Com a bola No huracão Ela só O digão Tava também Ela só falou Os três Volta pra casa Agora Aí eu falei Não Lurdinha A gente vai jogar Vocês não vão jogar Nada Porque é sexta-feira santa Todo mundo De casa Hoje vocês vão Ficar Tranquilinho Lá Pra noite Hoje não pode jogar bola Não Porque tinha isso No passado Sexta-feira santa Você não pode fazer nada É ali Dentro da sua casa E espera o sábado De aleluia Pra malhar o Judas Depois De aleluia No meu pontinho Ela espalhava Ela espalhava Ela espalhava Ela judiava De mim Também Nossa senhora Eu tomei uma paulada Do digão Foi o digão Que dá aquela cacetada Porra Nunca me esqueci Posicionando o Judas Aqui Marcão Tal Daí Pinto Estou Ali pra trás Não sei se foi o digão Se fosse o César Mas com uma corretada E era tudo Aí né No sábado De aleluia Poderia Podia sair Mas na sexta-feira Santa Lurgia Pegou a gente Pelo alguém Vai pra casa Hoje não vai jogar bola Não O feriado é sagrado Olha mais alguma influência Que ela trouxe Essa parte De aleluia Demais Cara Ela era fera Marcão Porque assim Ela fazia acontecer Mesmo Marcão Ela pegava Que nem Eu tive Também O presidente O privilégio De entrar Na escola de música Juscelino Brás Pra mim É uma honra O privilégio Minha escola Hoje minha esposa Morava próximo Também da escola Que participava Também E A gente não via O momento De chegar Nas apresentações Que era sempre Um final de semestre Então era muito legal A gente ia pros teatro Fazer as apresentações Lá A gente sentia Um popstar Porque Não via o momento De chegar E fazer as apresentações As apresentações Mas a questão Fiz aula com quem Lá Oi? Fiz aula com quem? Fiz aula Fiz aula com o Ricardo O Ricardo O Ricardo é fera O Ricardo é fera Dedilhava demais O Ricardo é professor Até hoje Dedilhava demais É louco Muito bom Nas aulas dele Então Então Botando uma lurdinha Ela também fazia Assim Ela se preocupava Nessa caminhada Nossa Sabe? De religião Mesmo De chegar Que nem Sai do catecismo Crisma Primeira comunhão Primeira comunhão Sabe? Seguir E a gente Eu lembro que De nada Dava pelé Demais Pra ir jogar bola Pra ir furar quente Ela se preocupava Vinha na casa Batia palma Não tava indo E daí Quando nós íamos Em frente do grupo Ó Esse aqui não veio Eu daria tudo Que tivesse Pra voltar Meus tempos De criança Ai Não sei porquê Que a gente Cresce Se não sai da gente Esta lembrança Aos domingo Missa Na matriz Da cidadezinha Onde eu nasci Ah Meu Deus Eu era Tão feliz No meu pequenino Iraí Que saudade Da Professorinha Quem me ensinou O beabá Por onde andará Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda Meninada Quanta travessura Eu fazia Chocos de botões Chocos de botões Sobre a calçada Eu era feliz Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia É assim mesmo A vida de artista Mas muitas Quais 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 Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Mário em Jacenã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jossanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tenho outras coisas Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou o filho único Tenho minha casa pra olhar Não posso ficar dos nossos antepassados, né, que deixou pra gente uma lição de moral, o amor pela música, que até hoje eu só trabalho com a música na sala de aula, tudo que eu faço é envolvendo música pra eles, porque a música faz com que eles aprendam e nunca mais esqueçam da gente, né, e desenvolve melhor. Então, é legado da música, do amor que a mãe tinha. Minha mãe, ela vivia com a casa cheia de crianças, trabalhando, a benzedeiras que tinha antigamente, minha mãe era assim, e eu aprendi com ela, hoje eu sou reikiana, por isso que qualquer criança, qualquer pessoa, qualquer hospital, eu levando meu documento, eu entro. Até na UTI, eles deixam entrar, quando eu chego e peço, porque eles, os hospitais, clínicas, tudo, já estão reconhecendo que a espiritualidade está junto com o corpo físico, né, e que tudo vale a pena, a integração. Então, é muito bom o reconhecimento disso hoje, que pra quem tá no hospital, receber uma, mesmo que não for assim, uma cura, mas saber que a gente tá ali, pra eles já é uma grande coisa, né. E eu ainda vou continuar sendo, por muito tempo, professora reikiana e trabalhar também com o ensino especial. Tia, você falou sobre a música. É. O que que é a música pra você? Porque cada um tem um sentido... Ah, e pra mim, a música é levar a criança a, numa, numa outro patamar, né, ela tá aqui, que é firme no chão, quando ela começa, a criança, o adulto, jovem, seja quem for, quando você chega e coloca, quando eu chego na, eu já chego na classe cantando, eu nunca chego de cara, bom, às vezes eu fico brava, mas eles sabem que eu fico brava, então eles só ficam quietinhos, né, mas às vezes, mas não é sempre não, eu tô sempre cantando. Então, quando eu chego na sala e puxo uma música, todos me acompanham. Então, mesmo aquele que tá triste, porque lá em casa o pai brigou com a mãe, o outro brigou com fulano, porque o pai tá desempregado, porque a mãe tá assim, tem gente doente, covid em casa, mas quando eu chego na classe, que a gente possa cantar, pra eles, a vida, e pra gente também, né, pra mim também. Eu, com a música, eu consigo dar aula de português, matemática, inglês, geografia. Um dia me chamaram pra dar uma aula de inglês, eu não tinha preparado a aula, só que a professora faltou, e me chamaram na última hora. O que que eu fiz? Entrei na sala, ensino, ensino, acho que na oitava série. Todo mundo lá, feliz da vida, porque não tinha professor, eu cheguei na sala, também não tinha matéria. Aí eu peguei, pedi pro laboratório, grava pra mim o pendrive, a música do Elvis Presley, por favor. Aí veio a música do Elvis. Aí quando chegou a música do Elvis, eu coloquei lá, coloquei a letra. Todo mundo parou na hora pra acompanhar a letra, pra cantar com ele, pra... Aí comecei a trabalhar todos os tipos de gramática, leitura, fizemos até produção de texto, em cima de uma música. Quer dizer, pra mim, ela vem como se fosse um bálsamo, né? E me ajuda em tudo, viu? Tanto que, quando agora eu tô trabalhando africanidade, eu não sei tocar, mas eu pego as latas, faço meus batuques, pego aqueles pandeirinhos, começo a mexer no pandeirinho, e as crianças acompanham, e eles não tô nem a rir se eu tô bem, se eu não tô bem, se eu tô cantando direito, se eu não tô, se eu tô tocando, se eu não tô, pra eles é só alegria. E pra mim tô bem, né? Pra mim tô bem. Eu gosto muito de cantar. Mesmo a sua mãe falando pra mim, ó, quanto você quer pra parar de cantar? Mas eu canto. E assim, e assim, e não tem idade não, viu? É o primeirinho lá. Fui cantar uma vez pro primeiro ano, eles falaram que eu era uma artista. Aí depois, vou lá pro segundo, pro terceiro, aí vou pro ensino médio, todo mundo gosta e todo mundo acompanha. Desenvolvimento é muito bom, né? Se todo mundo vivesse cantando, a vida seria melhor. Porque a música, além dela trazer uma mensagem, ela traz muita coisa. A música é clássica. Quando eu tô assim, quando eles vão fazer uma prova, uma prova que todo mundo tá ali concentrado, que nessa época diz online, é tudo através do computador, essas coisas, eu coloco uma música clássica, eles relaxam, né? Vão embora. E aí pronto, daqui a pouquinho me entregam todas as atividades, numa boa. E eu não preciso brigar com ninguém. É, tanto faz. Popular, clássica, dos antepassados, dos escravos. Dos escravos, então, é muito bom pra trabalhar com eles, né? Eles não cantavam aqui no Brasil, não. Eles murmuravam, porque não podia cantar, né? Lá na África, eles cantavam aqui, não. Aí eles ficavam... É, essas realidades estão aí, né? Estão aí. Mas você não. É, e aí vem, né? E aí a vida da gente continua. Aí as crianças perguntam pra mim, pro... E eles, nossa, não fui... Ai, 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 se ficasse doente. Ai, ai, se ficasse dor de cabeça. No saculejo de um navio, cheguei aqui. Meio vivo, meio morto, mas não desisti. E o meu corpo lá jogado na pedra do porto. Meio vivo, meio morto, mas não desisti. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro. Por isso que eu decidi. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro. Por isso estou aqui. Enquanto o eco dos tambores ecoar nos ares. Correndo na mata virgem vou fundar palmares. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro. Por isso que eu decidi. Por isso que eu decidi. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro. Por isso estou aqui. E quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro não aceita cativeiro. Por isso que eu decidi. Por isso que eu decidi. Olê, olê, olê zumbi Olê, olê, capitão do mato, vem aí Olê, olê, olê zumbi Olê, olê, capitão do mato, vem aí Fiz uma gracinha do... Aí que gostoso Ah, porque depois corta, né? Mais uma, só que essa daqui Se ele pudesse, ele abraçaria a gente, ele beijaria a gente Mas isso era uma coisa que ele não conseguia Mas o cuidado dele demonstrava Então olha que bacana Meu pai, ele passou pela nossa vida E ele nos transmitiu amor, carinho, fidelidade Com princípios de não abrir mão De responsabilidade De sempre trabalhar, de nunca ser um vagabundo, um preguiçoso Meu pai, você não conseguia ver ele parado Ele só parou quando ele ficou doente Meu pai, ele chegava em casa, ele dava um jeito de fazer alguma coisa em casa De melhorar alguma coisa Quando ele se aposentou Ele já logo comprou a perna escolar Ou seja, ele transmitia isso Olha, você tem que ser um trabalhador Você tem que ser uma pessoa que sustente a sua família Então são princípios de amor, carinho, fidelidade E de paciência Porque Quantas vezes a gente deu trabalho com meu pai Fazendo coisas de molecada E ele tendo a paciência de esperar a gente amadurecer Puxa, isso é legal E você tem a ideia da dimensão, do quanto o pessoal da região aqui é grato A sua pai, pelas coisas que eu fazia É bacana porque Tem lugares que você vai Você é filho do Eli? Sou filho do Eli Poxa, que legal Eu lembro do Eli Então você vê que No bairro Você Mesmo que ele tenha morrido Mas ele deixou uma Uma mensagem legal para a sociedade Então Isso com certeza Quando você Quando as pessoas falam Olha, você é filho do Eli Você é filho da Ludinha A gente vê que Que é uma maneira De respeito Puxa, filho do Eli Que bacana Trabalhei com ele na Ford Eu lembro e tal Eu lembro disso O tio Eli Ele ficava com a mãezona Que é a perua Foi uma época em que Os As pessoas que trabalhavam com transporte A gente não tinha o hábito De colocar nomes Nas fãs E ele colocou Mãezona O seu pai é o da Mãezona Então isso com certeza Fica em cada um de nós Contribuiu-se Então Temos mostro Tem alguma coisa que você queira falar? Ah, vamos pensar de novo Não, gente, obrigado aí pela oportunidade de Você que veio de longe O Marco que veio de tão longe também Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras Obrigado pelo tempo Eu gostei porque A gente vai O Marco Eu não tinha visto Fazia anos que eu não via Agora você Eu só lembrei mesmo no casamento Depois do casamento Acho que a gente nunca mais tinha sido Legal Estou feliz de ver Os Estamos de pele As diretrizes serão tomadas Pelos Nossos Caminadores Monstros, como diriam Estou demais Estou demais E assim foi Mas assim A música Para mim em si Ela é importante Os fatos assim Que não dá para ficar sem Tudo que a gente vai fazer É A minha mãe cantando É nos intervalos É trabalhando Tudo tem alguma coisa Sempre relacionada com a música Não dá para ficar sem Mesmo que eu não Trabalhe profissionalmente com a música Mas ela sempre está ligada Tudo que a gente vai fazer Literalmente desde a hora que eu levanto Que eu inicio o dia Até a hora que eu Estou deitar para dormir Porque até para dormir Eu coloco a musiquinha para relaxar Para pegar no sol Não precisa estar aquela inquietude Não consegue dormir Aí escuta uma musiquinha E desde assim de tudo Eu gosto de todas as minhas Só o estilo que eu não gosto Mas é isso É isso A gente é o que literalmente É mudo da música E até meu pai depois Depois de um tempo Fez violão Eu lembro que a gente O pai tinha mitrola Tinha comprado mitrola Para a gente E tinha até aqueles discos Que era música de cada lado Eu escutava muito o Bertac Diz que eu gosto bastante de o Bertac A minha mãe A minha mãe mais pro MPB Ficou pro ar A Rodrigo iniciou pro rock E aí também eu gosto meio de rock por isso Porque por causa da idade A gente é perto né A diferença é pequena Quando eu comecei a gostar com ele Quando eu comecei a tocar bateria Eu acho que Iniciou mais pelo rock E aí agora que ele vai Estar na música extremamente calmo Mas é isso Tudo é mudo da música Não dá pra ficar um dia sem escutar música na verdade Mesmo que Ah, mas você Você está de segunda a sexta no transporte Mas não tem jeito Se não está dentro do carro No fim de semana sai Se está dentro de outro carro Ou vai pra algum lugar Tem que ter música Não dá simplesmente pra ficar parada E conversando Tem que ser uma música tipo Hum, ou está em alguma coisa relacionada à música É isso Minha mãe conseguiu realmente fazer Que a gente pegasse o gosto E aí é... Estou meio que voltado sempre em torno da música Tudo que a gente faz Deu certo Ótimo É isso É isso É isso Sem outro material Está lindo Nem doeu E você, bebê Ah, tem uma hora que o bebê Será, né? É É Vocês vão onde agora para o Santão? Aí vai para o estúdio Para o estúdio Sim Chegou pequenininho Pequenininho E de uma certa forma Com a religião Com esse conhecimento pessoal É... Bom... Falando assim Dessa condição Porque a gente fala de matemática Fala de ciência De repente Puta, se a gente vai falar de astronomia Pronto Aí... Aí abre o leque mesmo O negócio vai longe E aí... Aí começa até a ficar um pouco mais... Realmente, Renato Você começa a aprofundar muito Porque parte de... De crenças, né? Exato Crenças Então... Eu não vejo a música como só um conjunto de sons Eu entendo que tudo... Falando de matéria Tudo é influenciado Tudo é construído Baseado em vibrações Então, da medida forma que você use esse conjunto de vibrações Ele vai te apresentar um certo resultado Vibrações até que você pode passar até muitas vezes com... Com... Um sorriso, digamos assim De uma certa forma Você... Consegue vibrar um outro corpo Simplesmente trabalhando emocional De maneira diferente A música eu vejo dessa maneira A música... Ela... Quando... Dependendo do estado que eu me coloco Dependendo da... De como eu me entrego em relação a essa música Ou ela me remete ao passado Onde... Onde... Não só eu, mas muitas vezes Acaba se identificando com música Porque ela te lembra Te remete a uma... Algum ponto que te marcou na vida Então, quer dizer Naquele momento Aquela melodia Ou aquele começo da música Pode ser uma nota Essa frequência tal de... Quando você interpretou no teu cérebro Acessou um certo registro Esse registro te remete à infância E daí desencadeia uma série de coisas Que... Emocionalmente falando É... Pessoal... De cada um Mas a música é essa... É isso... Ela pra mim tem... É essa ferramenta que eu digo Ela serve pra eu alavancar esses pontos E conseguir acessar esses pontos Quando eu quero Quando eu preciso Quando eu necessito Então, baseado nessa condição Iniciática Que nós falamos De repente Essa condição filosófica Esse ponto de vista Sobre a vida Baseado nesse ponto de vista É que eu uso a música hoje Pra alcançar alguns objetivos Quando eu preciso, às vezes É... Até... Meditar um pouco mais Enfletir sobre o que eu sou Ou... Ou seja Me colocar fora de mim Pra enxergar quem eu sou A música tá presente Porque ela me coloca num estado diferenciado Em mim Então... É... Não precisa necessariamente Ser um clássico Ser uma música impedida Ou seja Um pop Não importa O que importa é Onde eu quero chegar Naquele momento E aí Subir as... Vibrações As músicas O som fazendo um papel É bastante importante isso Ah... Legal É... Bacana Porque... Home com fronteiras inclusive Como você falou Não tem pop clássico Eu... É outro... O meu objetivo De escutar uma música É muito mais consciente De trazer uma certa vibração Que eu quero ter Naquele momento Então Mais do que ser um lazer É uma ciência mesmo É uma ciência Que você usa É... Em prol do seu trabalho Na sua vida pessoal De como você quer se relacionar Com o corpo Seja numa meditação Uma... Uma ação E às vezes até Alguma vez Comentando até Com o outro Marcos Eu falei um caso muito Que representa muito isso É você pegar Aquela sinfonina Acabada de Beethoven Ele já estava surdo Já Ele de costas Para o público E... Ele já... Ele não ouvia Na verdade A vibração Que enxergava Através dele Através do sentimento Enfim A forma sensível Dele Mas... Naquela hora Você olha a imagem Nos olhos dele E você fala Não tem explicação Não tem palavras Mas é isso que se sente Em determinado ponto É um êxtase Que não tem como explicar Para ninguém Meus pensamentos Tomou forma de viagem Vou pra onde Deus quiser No videotempo Que dentro de mim Retrata Todo meu inconsciente De maneira natural Estou indo afora Para um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Para deitar Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio A majestade O sábio Tô indo agora Tomar banho De cascatas Quero adentrar as matas Onde o xosse É meu Deus Aqui eu vejo Plantas lindas E selvagens Todas me dando passagens Perfumando o corpo meu Tô indo agora Para um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Para deitar Em minha volta Em minha volta Sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio A majestade Esta viagem Dentro de mim Foi tão linda Vou voltar a realidade Para este mundo Para este mundo De Deus Pois o meu eu Este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo Sou eu Tô indo agora Para o lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa Para deitar Em minha volta A sinfonia de pardais Cantando para a majestade O sábio A majestade O sábio A majestade O sábio O sábio A majestade O sábio O sábio A majestade O sábio O sábio Tem um La vega O sábio O sábio A majestade Matão Lembrando que já falamos, Lurdinha foi forçada a aprender com a vida que feridas se fecham sozinhas Sem o pai, numa gigantesca metrópole e para sua sobrevivência Lurdinha e seus irmãos se dedicaram à indústria têxtil O que deixou menos intensa na música, um dos seus pilares Felizmente, um outro alicerce não for abalado e, pelo contrário, até intensificado pelo anfitrião e tio, dizendo logo na sua chegada Lurdinha e seus irmãos se dedicaram à indústria têxtil O que a deixou menos intensa na música, um dos seus pilares Felizmente, um outro alicerce não for abalado e, pelo contrário, até intensificado pelo anfitrião e tio, dizendo logo na sua chegada Domingo tem missa na igreja São José, viu? Que é da tio João Tio João foi a descendência direta de 400 anos de desonestidade, humilhação e terror em nosso país Diversas histórias são contadas com honrarias sobre homens que resistiram a isso E, com todo mérito, realmente devem ser contadas Quanto mais a do meu tio-avô Meu tio-avô João Gomes resistiu, levantou e revolucionou Tudo sempre com a educação e na elegância de seus ternos bem cortados E calçado em seus sapatos sempre lustrosos O que mais me orgulhava é que seu principal motivador nunca foi poder ou dinheiro O propósito artístico lhe trazia a certeza de melhores convivências e satisfações pessoais Esse foi o seu legado Essa é a sua memória Filomena Maria do Rosário Foi mais uma das tantas mulheres de sua época Que viviam por uma sobrevivência da sua vida em particular e de seus filhos Com decisões importantes na vida A maior delas é ter vindo com os filhos para São Bernardo do Campo Dona Filomena via nesse ato um futuro possível em uma nova cidade Com o amparo dos parentes que nem eram os de sangue Parentes agregados Constituindo assim o significado prático de resiliência, coragem E novamente a fé vista em tantas empíricas experiências vividas Um saco leixo de um navio, cheguei aqui Meio vivo, meio morto, mas não desisti O meu corpo lá jogado na pedra do porto Meio vivo, meio morto, mas não desisti Pois quem nasceu Pra ser guerreiro não aceita cativeiro Por isso que decidi Pois quem nasceu Pra ser guerreiro não aceita cativeiro Por isso estou aqui Enquanto o eco dos tambores ecoaram os ares Correndo na mata virgem Vou afundar palmares Enquanto o eco dos tambores ecoaram os ares Correndo na mata virgem Vou afundar palmares Pois quem nasceu Pois quem nasceu Pra ser guerreiro não aceita cativeiro Por isso que decidi Pois quem nasceu Pra ser guerreiro não aceita cativeiro Por isso estou aqui E a sua chibata Por mais que me bata Meu corpo maltrata Eu vou resistir E a sua chibata Por mais que me bata Se não me mata Eu torno a fugir A sua chibata Por mais que me bata Meu corpo maltrata Eu vou resistir A sua chibata Por mais que me mata Se não me mata Eu torno a fugir Olê, olê Olê, zumbi Olê, olê Capitão do mato Vem aí A sua chibata Por mais que me bata Meu corpo maltrata Eu vou resistir A sua chibata Por mais que me bata Se não me mata Eu torno a fugir Eu torno a fugir Eu torno a fugir Obrigado.